Vivo só pra ti Não quero ser Só apenas com você É alguém O olhar de você Eu venho a ti Como o filho do Senhor O que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços Eu quero descusar Correndo Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai A razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero descer na casa do Pai Comer em tua vida, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra 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 ti